Intimação por edital em processo administrativo ambiental só gera nulidade com prova de prejuízo. O entendimento é da primeira turma do Superior Tribunal de Justiça. No caso julgado, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, o TRF4, havia anulado um processo administrativo ambiental porque a intimação do infrator para apresentar suas alegações finais foi feita por edital. No STJ, o recurso especial do IBAMA foi provido pela primeira turma, determinando o retorno dos autos ao TRF4 para a Corte Regional, avaliar se houve prejuízo à defesa do autuado a fim de decidir sobre eventual anulação do processo. O relator, ministro Paulo Sérgio Domingues, considerou que invalidar processos administrativos ambientais apenas por considerações abstratas de violação de garantias processuais seria um retrocesso e comprometeria décadas de esforços para promover a adequada aplicação da legislação ambiental. Ainda segundo o ministro, não há razão para dar ao processo administrativo ambiental um tratamento diferente daquele conferido aos processos administrativos e judiciais em geral.